MAPIEI A DELU TUA SARDAS CONTORNEI SE JEITO SUAS LINHAS QUE TE ENTREGAM E DESVENDAM O MELHOR EM TI ME PERDI NO CÉU DAS SUAS PINTAS ME ENCONTREI NO CÉU DA TUA BOCA VOCÊ É LABIRINTO RUA SEM SAIDA ME RENDE A TUA ALMA NUA VEM CÁ CONGELO TEU OLHAR NO MEU ESCONDE QUE JÁ PERCEBEU QUE TODO MEU AMOR É TEU AMOR ENTÃO VEM CÁ QUE NÓS ATÉ CAIO ESCREVEU PARECE QUE NOS CONHECEU EM MELHOR E GIRASÓIS TE PEÇO SÓ TE PEÇO FICAR FICAR ME QUEIRA E QUEIRA FICAR 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 ME QUEIRA QUEIRA MAPEADO TUAS SARDAS VIADEI NAS SUAS ENTRELINHAS QUE TE ENTREGAM E DESVENDAM O MELHOR EM TI ME PERDI NO CÉU DA SUA BOCA ME REENCONTREI NAS SUAS CURVAS VOCÊ É LABIRINTO RUA SEM SAIDA ME REENDI NA TUA ALMA NUA VEM CÁ CONGELO TEU OLHAR O MEU ESCONDE QUE JÁ PERCEBEU QUE TODO MEU AMOR É TEU AMOR ENTÃO VEM CÁ QUE NÓS ATÉ CAIO ESCREVEU PARECE QUE NOS CONHECEU EM MEU E GERAÇÓIS TE PEÇO SÓ TE PEÇO FICAR 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 MI QUEIRA E QUEIRA FICAR 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 MI QUEIRA E QUEIRA FICAR Tchau.